Queridos filhos e filhas, é importante compreendermos o contexto e lembrar qual é o pano de fundo litúrgico que estamos celebrando. Estamos no tempo pascal e esse sírio é a lembrança de que o tempo é da ressurreição. Estamos às vésperas de celebrar domingo a ascensão do Senhor, repito porque é de fundamental, já disse ontem, mas fora do contexto as leituras perdem o sentido. Domingo é dia da ascensão, Jesus que volta ao Pai, também dia mundial das comunicações e neste santuário teremos na missa das 18 o jubileu de todos os meios de comunicação, já foram convidados e a missa será presidida por Dom José Mário Angonese. No dia da ascensão Jesus volta para o Pai, eu voltarei para o Pai e a partir de domingo começa-se a semana de oração pela unidade dos cristãos, culminando com o Pentecostes. Ontem eu dizia uma frase orante, alguém vai lembrar a frase orante de ontem? Senhor, dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Opa, uma salva de palmas, lembraram. Dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Jesus diz, por um pouco eu estarei entre vocês, um pouco mais não estarei, um pouco mais voltarei. Essa é a verdade que nós professamos no creio. Jesus que veio, ficou entre nós por 33 anos, ressuscitado, voltou para o Pai, mas Ele há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Jesus voltará sim, não se iluda. Nós não estamos vivendo um tempo infinito no mundo. Vivemos um tempo infinito em Deus, mas vivemos a finitude dos tempos, porque o Senhor voltará. E vivemos esse tempo, entre a redenção e a consumação. Vivemos sob o impulso do Espírito Santo, por isso dai-nos Senhor a graça de um novo Pentecostes. Entre redenção e consumação. Nesse tempo, Jesus está falando que o mundo se alegrará e de fato é isso que acontece. Para muitos a ausência de Deus, segundo eles, não existe ausência. Deus não se ausenta. Mas, essa tentativa de ausentar Deus do mundo, é motivo de alegria. De fato. É mais fácil manipular um povo analfabeto? É mais fácil manipular um povo sem convicção? É mais fácil manipular uma juventude sem fé? É mais fácil? Manipular um povo sem esperança? Porque basta pão e circo? Não. Chega. Nós não nos damos por felizes com pão e circo. Nós não podemos nos dar por felizes, porque nós temos uma esperança e uma meta. A nossa meta é Jesus. E nossa luta é a construção do reino de Deus. Antecipar o quanto possível. Já o que ainda sempre será um ainda não. Repito. O reino de Deus é a nossa luta é antecipar. Mas, por mais que antecipemos, sempre esse reino será um ainda não. Que será na plenitude de Deus. Filhos queridos. Por isso, a própria leitura diz. Vocês poderão ficar tristes, mas a vossa alegria se transformará em... A vossa tristeza se transformará em alegria. Então, temos que nos perguntar. O que hoje nos traz alegria? E essa alegria que temos hoje, é uma alegria fruto do quê? Por isso, que a gente vai entender, nesse contexto, uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Ah, entendeu? Muita gente me pergunta, como é que pode Jesus falar, bem-aventurados os chorões? Bem-aventurados as carpideiras, os carpideiros. Que era uma profissão, chorar o defunto, né? Hoje está precisando de novo, né? Porque tem defunto que estão soltando fogos, né? Morre e solta fogos. É, pensa que eu não sei. Coitado de fundo está lá e a família brigando lá dentro. Antes era por um dente de ouro, né? É, era dentro de ouro. Hoje é por apartamento. Se eu estiver errado, pode levantar a voz e dizer que estou errado. Mas é uma briga, só mudou o dente de ouro para apartamento. Filhos queridos. O que é que nos traz alegria? O que é a nossa alegria? Nós temos que nos perguntar. Se nós estamos confortados demais no mundo? Confortados. Mundanizados demais. Então a nossa alegria será uma alegria passageira. Nossa alegria vai se resumir a uma roupa nova. Nossa alegria vai ser um prato de comida. Nossa alegria vai ser trocar carro. Nossa alegria vai ser coisas mundanas. E essa alegria não é duradoura. Ela é boa. Claro que é. Quem não gosta de botar uma roupinha nova? Vixe Maria. Quem não gosta de poder fazer algumas coisas? Mas isso não pode ser a razão única da alegria. Essa alegria tem que ter. Nós temos que ser pessoas alegres. Eu sempre digo que o diabo gosta de gente triste e fedorento. Não podemos ficar tristes. Mas entende que eu falo essa tristeza? Tristeza melancólica. Tristeza rabugice. Tristeza pessoa tinhosa. Pessoa amarga. Isso não. Mas nós temos que nos perguntar. O que é que me provoca alegria? Claro que é importante você ter alegria de um abraço. Alegria de as suas pequenas realizações. Louvar a Deus por conquistas. Não vamos ser hipócritas. Mas esta não é a alegria última. Porque é possível ser alegre. Num leito com câncer. Essa é a alegria de Deus. Ter alegria. Em meio às tribulações. Ter alegria na fragilidade da vida. Ter alegria. Em meio às provações. Essa alegria vem de Deus. Na vida nós vivemos pequenos focos de alegria. A alegria de um reencontro. A alegria de uma criança que dá um sorriso. Mas essa alegria. Tudo tem que ser remetido a uma alegria maior. O de ver Deus face a face. Por isso. Bem-aventurados os que choram. Que não conformados com o mundo. Às vezes aceitam resignar-se. Despojar-se. Não mundanizados. Não se contentam com as coisas do mundo. Nós devíamos ser assim. Não nos contentarmos. Com aquilo que é fútil. Nós temos a certeza. Que às vezes vale a pena você. Ser fiel e passar por uma aprovação. Não arredar o pé. Porque o que nos espera é a alegria em Deus. Por isso eu tenho medo. De uma teologia onde Deus cura tudo. Para para pensar. Quantos leprosos não tiveram no tempo de Jesus. Pelo que sei ele curou. Dez. E os outros. Tenho medo de algumas igrejas. Algumas teologias. Que banalizam os milagres. Não que Deus quer o sofrimento ou a doença. Mas Deus santifica pela doença. Deus santifica pela dor. Filhos queridos. Essa palavra de nosso Senhor. A vossa tristeza. Em Cristo. Se transformará em alegria. Veja. Primeira leitura. Paulo. Gente. Você acha que a vida de Paulo foi fácil? Ainda um dia. Não sei quando. Vou fazer os caminhos. Não fiz. Mas Paulo. Meu Deus do céu. Ele não era careca por falta. Careca de tanto sofrer. Meu Deus. Paulo. Foi morar. Deixou Atenas. Grécia. Foi a Corinto. Foi morar com Áquila. Com a esposa Priscila. Que chegavam da Itália. Paulo levou uma vida simples. Grande missionário. Claro. Um dos maiores. O maior missionário. Mas. Se resignou. A ser tecelão. Porque o trabalho é importante. E aos sábados falava para os judeus. Mas não teve sucesso. A gente sempre fala dos sucessos. Paulo. Aquele homem que. Não. Paulo teve seus insucessos. E Paulo ficou ali. Não diz quanto tempo. Fabricando tentas. E tentando. Converter judeus e gregos. Tentando. Diz o texto. E Paulo. Colheu. Pouca coisa. A tal ponto. Que Paulo. Num determinado momento. Sacudiu as vestes. E diz. Chega. A camada de cabeça dura. Não vou ficar aqui não. Diante do insucesso. Poderia ter desistido. Diante do insucesso. Podia ter voltado. Para sua vida. Não querem. Vou em frente. Vou em frente. E Paulo foi. Saiu dali. Saiu da casa. De Priscila. E Aquila. E foi para a casa. De um pagão. Nossa. Coitado desse homem. As veinhas. Os veinhos. Deve ter xingado esse homem. Os fofoqueiros do Sinédrio. Está vendo? Não falei que ele não prestava. Olha para onde ele foi morar. Descer a lenha no coitado. Mas ele foi. Porque ele sabia. O que queria. E nessa atitude. Ele converteu o chefe do Sinédrio. Se compreende. Os insucessos. O deixar-se guiar no espírito. O colher a tristeza. E plantá-la em Cristo. Porque germinará a alegria. Enquanto nós ficarmos com as alegrias passageiras. Ficaremos bobo alegres. Reféns de aplausos e de aceitação. Ah. Vou falar. Se o Papa Francisco. Fosse esperar aplausos e aceitação. De não faria nada. Qualquer pessoa. Se quiser agradar a todos. Será um covarde. O importante filho. Importante filha. Para você. Para mim. É saber a quem servimos. Pedir a graça do Espírito Santo. Colher nossas tristezas. Regá-las no Espírito Santo. No sangue redentor. E seguir. Bem-aventurados os que choram. Porque verão a Deus. Amém. Porque possuirão a terra. Não é? Alguém dá uma olhada ali. Eu errei a bem-aventurança. Ironia é rei. Sabe de cor aí meu filho. Bem-aventurados os que choram. Porque deles e ao reino do céu. Eu não tenho vergonha de admitir meus erros não. Tenho vergonha disso não. A gente tem que. Errou. Corrija.